O voto de Nazireu. Olá, espero que vocês sejam bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Números. Hoje, Números capítulo 6. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque nas redes sociais da igreja você terá acesso à agenda da semana. Nela você poderá conferir os dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso, hoje, capítulo 6. E depois desses pedidos, eu quero compartilhar aqui do versículo 1 até o versículo 8, que diz O Senhor disse ainda a Moisés Não poderá beber suco de uva, nem comer uva, nem passas. Enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas. Durante todo o período de seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada em sua cabeça. Até que termine o período de sua separação para o Senhor, ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo de sua cabeça. Durante todo o período de sua separação para o Senhor, não poderá aproximar-se de um cadáver, mesmo que o seu próprio pai, ou mãe, ou irmã, ou irmão morra. Ele não poderá tornar-se impuro por causa deles, pois traz sobre a cabeça o símbolo de sua separação para Deus. Durante todo o período de sua separação, estará consagrado ao Senhor. Portanto, o que nós percebemos aqui no estudo de hoje é a respeito desse voto do nazireu. Nazireu, a palavra em hebraico, o vocábulo hebraico é nazir, que significa separado. Portanto, é um voto para aquele que se separou. Você vai perceber aqui que isso não é uma imposição. As pessoas, os israelitas, eles não eram obrigados a fazer esse voto. Mas caso fizesse esse voto, essa aqui era a condição. Então, nessa condição do voto de nazireu, três coisas para ele eram proibidas. Ele não poderia ingerir álcool, que é o que está falando no versículo 3 e 4. Depois vai falar que ele não pode cortar o cabelo, que é o que está no versículo 5. E depois que ele não pode tocar em cadáver, que é do versículo 6 até o 8. Então, são essas três aí as obrigações. Por que ele não pode ingerir o álcool? Porque se ele ingerisse álcool, isso afetaria no trabalho dele. E esse é o motivo aí principal de não utilizar a bebida alcoólica, para que não afete o seu trabalho. Por que ele deveria, né? Ele não poderia rapar ali a sua cabeça, só no final ali do seu voto. Por que a cabeça traz um sinal de inteireza, de integridade. Por que ele não poderia tocar em mortos? Porque a gente já viu aqui nos estudos de Levítico, né? Falando a respeito do morto ali. Então, ele ficaria ritualmente, cerimonialmente, ele ficaria impuro. Então, ele não poderia participar ali daquilo pelo qual ele se dedicou ali ao Senhor. Então, o que nós percebemos aqui, e vem tratando, né? O livro de Números vem tratando a respeito desse povo que deve ser santo aí diante do Senhor, né? Isso foi posto lá no livro de Êxodo, né? Lá em Êxodo foi tratado, Deus chamou esse povo para poder se separar e ser santo ali ao Senhor. Ser uma nação santa. Então, agora, em Números, a gente vai percebendo essa proposta aí, não é verdade? Para o povo de Israel. Então, a sua santidade na forma de se relacionar, a sua santidade quando Deus está ali no meio do seu povo, que é o que nós tratamos aqui, não é verdade? O tabernáculo no centro, em volta do tabernáculo os levitas, em volta dos levitas ali, o povo de Israel. Então, tem uma forma dessa nação representar a sua santidade. Mas entenda que isso tudo aponta para aquilo que é perfeito. Nós já temos falado várias vezes aqui, tanto no estudo de Gênesis, quanto de Êxodo, quanto de Levítico, e também em Números, já falamos que todas essas coisas apontam para aquele que é perfeito, sendo perfeito Jesus Cristo de Nazaré. Como é que a gente pega esse voto de Nazareu? Esse voto de Nazareu, então, para a gente trazer para os nossos dias, o voto de Nazareu fazia com que a pessoa se separasse para Deus. A gente vai perceber aqui, principalmente aqui no versículo 4, que a pessoa pode ser Nazareu por um período, não é verdade? Então, ele vai tratar aqui, né, a respeito do período, enquanto, versículo 4, Enquanto for Nazareu, não poderá comer nada que vem da videira. Então, a gente tem aquelas pessoas que se separavam, faziam esse voto de Nazareu por um período, às vezes, curto de tempo. Temos vários exemplos de pessoas que fizeram esse voto a vida inteira. Então, a gente tem aí o Sansão, a gente tem aí o profeta Samuel, a gente tem o João Batista, mas esses outros votos menores também a gente vê Paulo no livro de Atos, fazendo quando ele está saindo lá de Antioquia e indo em direção até Jerusalém, aonde ele foi preso, né, e depois ele foi transportado para... ainda preso, ele foi transportado para Antioquia, e de Antioquia ele foi até Roma. Então, quando ele saiu de Antioquia e foi até Jerusalém, ali ele cumpriu esse voto. Então, nós percebemos esses votos. Aonde ele rapou a cabeça, então ali, quando você estiver estudando Atos, você vai perceber esse voto de Nazireu curto que o apóstolo Paulo fez, lembrando que o apóstolo Paulo era judeu e depois ele se converteu ao cristianismo. Então, mesmo no cristianismo, ele ainda fazia algumas práticas judaicas, não para a sua salvação, mas para poder ter acesso aos irmãos israelitas para poderem pregar ali o evangelho, aos irmãos judeus para poder pregar ali o evangelho. E como é que a gente traz isso, então, para os nossos dias, aonde nós estamos aí a cerca mais de 3 mil anos de distância desse texto aqui de números e estamos a cerca de 2 mil anos de distância aí do apóstolo Paulo, que fez, então, essa prática do Nazireu por um tempo limitado ou do João Batista, que fez, então, a sua vida de voto de Nazireu. O que esse voto traz para a gente? E para isso, eu quero compartilhar aqui dois textos. E o primeiro texto, eu vou citar para mostrar o que é e o segundo texto para endossar isso que o primeiro texto está falando. Então, você vai abrir em Colossenses capítulo 3, lá no versículo 5, o apóstolo Paulo fala assim, assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Então, uma vez que nós somos cristãos, nós fomos chamados para fazer morrer toda a natureza terrena que existe em nós. E como é que isso acontece nas nossas vidas? Então, eu quero pegar o testemunho do próprio apóstolo Paulo, agora em Filipenses, no livro anterior. Capítulo 3, e eu quero ler aqui, a partir da parte B do versículo 4, até o versículo 9, que diz, se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e que se baseia na fé. Portanto, agora Paulo fala que para nós fazermos morrer toda a nossa natureza terrena, ele, no caso dele, teve que perder todas as coisas e ele perdeu literalmente todas as coisas. Se eu fosse falar aqui a respeito desse trecho aqui que nós acabamos de ler em Filipenses, da parte B do versículo 4 até o versículo 9, certamente eu ficaria aqui no mínimo uns 40 minutos para poder explicar e nós não temos esse texto, esse tempo. Então, preciso ser bem objetivo com isso. Então, o que Paulo fala é que as coisas na nossa vida nós temos que perder e mais do que isso, transformá-las em esterco. Ele fala que tudo para ele, perceba aí, no versículo 8, eu as considero como esterco. Tudo que ele perdeu passou a considerar como esterco. O que ele está querendo falar? Que para que Cristo venha ser o primeiro na nossa vida, todas as outras coisas têm que se diminuir, têm que ser comparadas a esterco como ele fez. É assim que nós fazemos morrer toda a natureza terrena nossa. Então, quando nós fomos chamados por Cristo, é necessário que ele cresça e que nós venhamos a diminuir. Então, não é que nós não podemos ter as coisas, não é isso que o texto está falando, mas o texto está falando que essas coisas não podem nos ter e que o maior valor, o grande tesouro, a grande pérola, é o Senhor Jesus, é o Evangelho. Isso tem que ser o maior valor na nossa vida. Então, Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, comparado a todas as outras coisas na nossa vida, tem que ser muito superior. Então, entre Jesus Cristo, o seu Evangelho, e, por exemplo, o seu filho, o seu cônjuge, a sua empresa, o seu trabalho, o seu saldo bancário, a sua casa, o seu carro, tudo que você tem, isso tudo tem que reduzir ali a esterco. Se eu tiver bem, se eu não tiver, o que me importa é ganhar a Cristo. Por isso, nós precisamos fazer morrer toda essa nossa natureza humana. Esse voto de Nazireu é algo similar a isso que eu acabei de falar. Mas lembre-se, mais uma vez, eu não estou falando que você não pode ter as coisas, muito pelo contrário. Você deve ter tudo, só que nada dessas coisas pode te ter. Então, quando você perde essas coisas, isso não vai te incomodar. Por quê? Porque se elas não têm significado de nada, nada você estará perdendo. Agora, se você perder a Cristo, você perde tudo. Você perde a eternidade. Então, os nossos olhos têm que estar voltados para a eternidade. Jesus nos fez uma promessa. 1 João, capítulo 2, versículo 25. Essa é a promessa que ele nos fez. dois pontos. A vida eterna. Paulo vai falar para Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Você, porém, homem de Deus. Versículo 12, na segunda frase. Tome posse da vida eterna. Então, Jesus nos fez uma promessa que é a vida eterna. Paulo falou para Timóteo tomar posse da vida eterna. E o que é a vida eterna? na Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. E essa é a vida eterna. Dois pontos. Que conheçam a ti como o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, vida eterna é a vida de conhecimento de Deus. A única coisa que nós levamos desse mundo, como está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, é a fé, a esperança e o amor. Paulo fala, permanece, porém, fé, esperança e amor. Essa palavra permanecer no grego significa algo que dura para sempre. Então, permanece fé, esperança e amor. A fé é o Evangelho. A esperança é que um dia nós vamos viver plenamente com Jesus e vamos conhecê-lo. Então, permanece a fé, esperança e o amor. A base de tudo é amor, porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Então, a base toda é o amor. Isso é o que a gente leva para a eternidade. Nenhuma das outras coisas nós levamos para a eternidade. Por isso, Jesus nos incita a, lá no Sermão do Monte, lá no capítulo 6, a juntarmos tesouros nos céus. Capítulo 6, versículo 19. Porque o tesouro na terra a traça corrói, o ladrão rouba, portanto, devemos juntar tesouros nos céus. Para isso, é necessário, então, que nós venhamos fazer o quê? Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Faça morrer em vós toda a natureza terrena. A minha pergunta é, temos feito morrer toda a nossa natureza terrena, para que, como dizem Filipenses, capítulo 3, nós venhamos ganhar a Cristo? É isso que nos importa? É ganhar a Cristo? É essa vida eterna? Quanto que nós temos desejados do céu e dispensado as coisas da terra? Como que nós temos tomado posse da vida eterna? Temos tomado posse da vida eterna? Pense nisso e que o Senhor te abençoe. Amém.